Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia a todos. Acabamos de sair de uma excelente, muito profícua reunião com o ministro das Relações Exteriores do Chile e do amigo, chanceler Teodoro Rivera, cuja presença, antes de tudo, queria saudar muito especialmente aqui em Brasília, a sua primeira presença em Brasília na sua gestão à frente da chancelaria chilena. Nós constatamos, antes de mais nada, o caráter muito especial da relação hoje entre Brasil e Chile. Falamos de assuntos de toda a natureza, de maneira muito profunda, nós temos uma afinidade de visões muito clara e uma concorrência e uma convergência de interesses muito clara também. Temos uma relação muito densa, acho que como nunca tivemos entre os dois países, e que está produzindo resultados e tenho certeza que todos terão muitos resultados muito rapidamente. Para dar alguns exemplos de temas dos quais nós falamos, bom, antes de mais nada, reiterei os agradecimentos do Brasil pela ajuda que o Chile está prestando no combate aos incêndios na Amazônia, quatro aviões chilenas já operando no território brasileiro. Já nos foi mencionado que é uma ajuda da maior utilidade por parte das pessoas que estão na operação do combate aos incêndios. O Brasil agradece muito, o presidente Bolsonaro agradece muito ao presidente Pinheira por essa cooperação. Então, falamos muito da necessidade de que, neste semestre, aproveitemos a presidência brasileira do Mercosul e a presidência chilena da Aliança do Pacífico para concretizar a aproximação entre os dois grupos, já é algo que se fala há alguns anos, mas ainda carece de instrumentos mais concretos, e vamos tentar, vamos fazer de tudo para que haja um instrumento concreto de aproximação e de concatenação entre os dois grupamentos, ainda esse ano, durante essas duas presidências, e isso como um símbolo e um marco da enorme importância de todo o nosso relacionamento econômico, também bilateral, entre Brasil e Chile. Falamos de um tema muito especial também para nós, que é o tema da cooperação antártica, a cooperação do Chile ao Brasil é fundamental para a nossa presença na Antártida, o Brasil vai reinaugurar, como sabem, proximamente a sua base naquele continente, sua base na Antártida, e a tradicional, já a cooperação que o Chile nos brinda e a cooperação que temos em conjunto em temas científicos na Antártida e em torno de temas antárticos, é da maior importância para o Brasil e de maior significado. Outro exemplo, ficamos de estabelecer um grupo entre as unidades de planejamento político das duas chancelarias, para pensar o futuro da relação Brasil-Chile e da nossa inserção internacional, vamos ver exatamente como vamos formatar essa parceria, esse grupo específico, mas isso dá um sinal claro de que queremos ver a relação para além do dia de hoje, para além dos temas imediatos, com uma dimensão estratégica. Em toda a parte de ciência e tecnologia, aliás, não só na pesquisa em relação à Antártida, nós queremos aprofundar muito e falamos muito da necessidade de que a cooperação científica seja focada, seja focada em resultados que gerem produtos, gerem inovação e que não fiquem simplesmente na dimensão científica, isso é outra coincidência de visão total que nós constatamos entre nós. Nós falamos, estamos muito perto de assinar um acolho de cooperação em cibersegurança, isso vai ajudar na capacitação dos dois países nessa área fundamental da segurança hoje, que extrapola os temas clássicos de segurança e cada vez é mais fundamental, constatamos também muita convergência e divisão nessa dimensão. combate ao narcotráfico, isso foi um desafio que identificamos em comum, é um grande desafio para a nossa região e ficamos de aprofundar conversas, aprofundar instrumentos de cooperação para o combate ao narcotráfico. Somente um exemplo do aumento da prioridade brasileira nesse terreno, nós vimos que o Brasil esse ano teve um recorde já de apreensão de cocaína, por exemplo, chegando a uma apreensão de 60 mil toneladas em comparação com uma média de menos de 20 mil ao longo dos últimos anos, isso certamente reflete um esforço acrescido do governo brasileiro no combate ao narcotráfico e, portanto, uma área onde nós precisamos de mais cooperação com os países da região e com o Chile, muito especialmente nesse caso. E, para mencionar também um tema que é da grande prioridade para os dois países, o Chile vai sediar a COP25, a Conferência do Clima, agora, proximamente, em dezembro. Então, o Brasil está pronto a contribuir para o bom resultado dessa conferência, estamos prontos a levar para a COP25 no Chile a realidade sobre algo que está muito presente hoje no iniciário, a realidade da Amazônia, a realidade dos esforços das nossas políticas para a preservação da Amazônia, para o desenvolvimento sustentável, as realidades do caráter sustentável e respeitoso do meio ambiente da agricultura brasileira. Então, e tenho certeza de que essa contribuição, essa cara de um Brasil que protege o seu meio ambiente e que, ao mesmo tempo, tenta assegurar o desenvolvimento sustentável da sua população, será uma contribuição que nós poderemos dar a essa importantíssima reunião no Chile. Alguns exemplos apenas do diálogo muito rico que nós tivemos e realçar que temos mais do que simplesmente coincidência de visões específicas, eu acho que temos um sentimento comum a respeito de como é essencial para o futuro da nossa região a amizade e a cooperação Brasil-Chile. Muito obrigado. Agradeço a senhora. Agradeço a senhora. Agradeço a senhora. a senhora. E a senhora. Nós, em seguida, nos interesses do avançar numa relação estratégica que nos permita fortalecer os vínculos de longo prazo entre ambos países, olhando para o 2040. As relações econômicas entre nossos países se encontram a um grande nível, situando a como o segundo socio comercial de Brasil, enquanto que Brasil é o nosso principal socio comercial da região e o principal destino das inversões diretas ao exterior. Neste sentido, destacamos a importância de colocar em vigor e de tramitar nas nossas respectivas câmaras e legislativas o Acordo de Libre Comercio, suscrito no novembro do ano 2018 e que ainda, como señalo, requer ser aprobado por os comercios. Con o Canciller Araújo, também reiteramos nosso interés mutuo e destacamos os avances no projeto de corredor bio-oceánico entre Porto Murtinho e os portos do norte de Chile, o cruce da cordillera aos Andes e os portos chilenos estão totalmente listos e operativos para receber carga brasileña. Eu quero recordar que se realizou hace pouco, nos dias 21 e 22 de agosto, em Campo Grande, uma reunião para impulsar esta iniciativa. Também conversamos sobre o porto digital ao Asia e Sudamérica. Chile quer impulsar junto com outros países da região e principalmente com o Brasil, uma integração digital, não somente entre nossos países, mas também entre nossos países e Asia e o Asia do Pacífico. Creemos que é importante para aumentar o fluxo da comunicação, para relacionarnos directamente, em definitiva, para abrir novas perspectivas. Em quanto ao panorama regional, compartilhamos nossa preocupação por a crise política, econômica e humanitária de Venezuela, que afecta não somente a esse país profundamente, mas também a toda a região. E reafirmamos a importância que reviste, dar uma resposta pronta aos venezolans que estão em uma situação profundamente de afetação dos seus direitos fundamentais, como também ver fórmulas de colaboración para que isto tenha uma saída pronta. Quero também señalar que reafirmamos o interesse que têm ambas presidencias pro-témpore, a que exerce o Brasil no Mercosur e a que exerce o Chile na Aliança do Pacífico, de impulsar processos de convergencia entre estes dois grupos que significam uma esperança em um novo tempo, em avançar não somente na convergência, mas também na comunicação com o mundo. Estamos muito contentos de estarmos aqui hoje. Tem sido uma ótima reunião. Temos muito trabalho conjunto por diante. Muito obrigada e boa tarde. Está encerrada esta cerimônia. Obrigada. 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 Obrigada.